Bom dia, bom dia gente, feriadão hein, mais um, um mês pra ter feriado esse hein, meu Deus do céu, e eu que não sou bobo e nem nada, eu adoro feriado, sempre gostoso né, e você aí de casa, eu sei que você gosta também, sabe que feriado é hoje ou não, é, ou de repente você fala, ah, quero saber o que é, eu quero é descansar, legal, mas aqui no Beira Hora você também aprende, hoje é dia da proclamação da república, devemos esse dia, nós devemos de descanso a Marechal Deodoro da Fonseca, militar e político brasileiro, que no dia 15 de novembro de 1889, proclamou a república brasileira, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do império do Brasil, e pondo fim a soberania de D. Pedro II, viu só, esse bem na hora é porreto hein, a gente conta tudo pra você aqui, e hoje no programa você vai conhecer a família do Pedro, é, você vai se emocionar com a história dele, gente, um menino que tem 11 anos, tem uma síndrome muito rara, daqui a pouquinho, mas deixa eu dar uma notícia bonitinha, que a gente procurou aqui, eu falei, não, vamos falar essa aí, olha, olha o que aconteceu lá na Austrália, depois de bandidos invadirem uma casa, eles levaram tudo, inclusive a mascote da casa, a labradora Sasha, os ladrões voltaram dias depois e devolveram tudo, a labradora também, essa que vocês estão vendo nas fotos, era da pequena Maia Ruth, de 4 anos, a pequena claro, ficou desesperada ao chegar em casa e ver a sua cachorra de estimação, mas graças a Deus, os criminosos devolveram para os donos, então você que encontra um cãozinho na rua, acho bacana pegar pra cuidar, isso é legal, mas antes, verifique se ele não tem dono, que é de repente de alguém, porque ele já pode ser um amor de outra pessoa, não é mesmo? Nem vou falar da atitude dos bandidos, porque bandido é bandido, aí, vamos seguir adiante aqui com o nosso Bem na Hora, E agora você vai conhecer um menino de 11 anos de idade, que tem uma síndrome raríssima, que atinge o sistema neurológico, nós vamos acompanhar juntos a história emocionante do Pedrinho, que sofre da síndrome de alfa-talassemia, ligado ao cromossomo X, A doença é tão rara, que no Brasil existem apenas 4 pacientes, no mundo, somente cerca de 300 pessoas diagnosticadas com essa síndrome, vamos lá, roda a matéria! Uma pessoa especial depende de uma família especial, vai começar agora uma história de amor, o personagem principal é o Pedrinho, o pequeno príncipe. Ao longo da minha trajetória, os pensamentos se revelaram inocentes, embora muitas vezes complexos. Eu tenho a necessidade de ser cativado para entender algo como especial, e assim designá-lo como importante e único na minha vida. Talvez esse meu jeito diferente de enxergar a vida serviu para eu entender que nesse mundo somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Me sinto honrada por ser irmã do Pedrinho, e o amor e o carinho é a base de tudo. O Pedro, eu posso falar que ele é meu porto seguro, vai ser minha eterna criança, né? Pedrinho tem 11 anos de idade e nasceu com uma síndrome raríssima, chamada alfa-talassemia ligada ao cromossomo X. Mas a alegria de viver, essa não tem defeito algum. O diagnóstico só foi constatado quando ele tinha dois aninhos de idade. O Pedrinho, ele teve uma dificuldade para nascer, teve anox, aí ele nasceu. Na maternidade, a Karine já tinha visto alguma coisa que, um defeitinho no dedo dele, que o dedo dele era de gatilho, mas era uma coisa que poderia ser normal, alguma deficiência na formação dele. No decorrer do tempo, ele engasgava muito, ele tinha muita... Ficava parado, a gente ficava preocupado, né? E aí nós tínhamos uma pessoa que cuidava dele, ajudava a gente, e que ela tinha experiência, já trabalhou de enfermeira neonatal, e ela começou a perceber que ele já não era uma criança normal, já nos primeiros meses, né? E assim como ele foi pegando os seus três meses, nós vimos que o Pedrinho, ele era uma criança hipotônica, ele não sustentava o tronco, aí nós fomos atrás para saber o que poderia ser. Aceitar o problema foi o primeiro passo para buscar a melhor forma de oferecer qualidade de vida ao Pedrinho. A falta de informações sobre a síndrome foi a principal dificuldade. No Brasil, apenas quatro pessoas tiveram esse diagnóstico. No mundo todo, o número não passa de 300. Nós aceitamos, né? Temos um filho especial e vamos buscar. De que forma? Vamos pesquisar na internet, levar aos médicos. Aqui era muito difícil porque a gente não tinha todas as especialidades. Pesquisei e pesquiso até hoje. Como é difícil de achar um material que fala exatamente só da síndrome, tá? Com um padrão de tratamento, então a gente tem que estar sempre buscando. Ver Pedrinho se desenvolvendo e superando barreiras a cada dia é uma vitória para os pais. Ana Karine chegou a abandonar a profissão de psicóloga para se dedicar integralmente ao filho. Eu não estava conseguindo conciliar a clínica com a casa, né? E mesmo porque ele está crescendo, ele já está exigindo mais atenção, né? Mais dedicação. Então eu resolvi deixar a clínica e no meu tempo eu deixo praticamente integral para o Pedro. Eu amo todos os meus filhos, né? Da mesma intensidade. Mas o Pedro, por ele precisar de um cuidado, por ele precisar de uma atenção, não que o amor seja diferente. Mas a gente se dedica mais com ele. Tanto eu, quanto a mãe, quanto a irmã. A fisioterapia tem ajudado bastante. Breno nunca havia se deparado com um paciente tão especial. Mas aos poucos foi aprendendo a lidar com as situações para trazer mais autonomia ao garoto. Além da qualidade de vida, proporcionar para ele o máximo de independência possível. Para que ele consiga executar, por exemplo, um caminhar dentro da área domiciliar. Já deu para perceber que por aqui não falta amor. Enquanto os pais buscam a melhor forma de tratamento, para a irmã, Vitória, resta oferecer muito carinho e atenção ao Pedrinho. Pedrinho! Ter uma mão especial, sabe? É um privilégio. Eu acho que é assim, porque de tantas pessoas que tem no mundo, ele está na nossa família. Uma família que dá amor, uma família que dá carinho, sabe? Então eu me sinto honrada por ser irmã do Pedrinho, sabe? Por estar todo dia com ele, ver como ele evolui, sabe? E o sorriso do Pedro é o sorriso mais puro e sincero que eu já vi, sabe? Então isso é muito bom, é muito feliz, sabe? Muito harmonioso para a família inteira. Afeição que se estende aos profissionais que trabalham com o menino. Dona Ana Maria Estela se emociona ao falar do garotinho que ela trata como um neto. A gente coloca o coração para cuidar do Pedro, sabe? A gente, eu falo que para cuidar dele tem que ter muito amor, porque se vir, é no puro amor mesmo. E eu creio assim, eu vejo que eu tenho uma química muito grande com ele. Por que você acha isso? Eu cuido mais dele do que dos meus próprios netos. Eu chego, bom dia meu amor, que dá aquele sorriso. Eu esqueço todos os problemas que eu deixei lá fora, todos os dias. Eu acho que até os pais dele escutam. O meu sonho é ver ele correndo dentro dessa casa. Gente, que história de amor fantástica. A Ana Karine, o Paulo, a Vitória também são especiais. Sabe por quê? Deus só concede a graça de um filho especial a famílias especiais. E o Pedrinho é para lá de especial. Porque essa doença que ele tem é muito rara, como vocês viram na reportagem. No Brasil, apenas quatro pacientes foram diagnosticados com ela. No mundo, são mais ou menos 300 pacientes. Pedrinho, você é lindo. E que amor que o Breno, fisioterapeuta, e a Estela, que é cuidadora, tem pelo Pedrinho, gente. Que coisa linda. É como se o Pedrinho fosse parte da família deles. Um exemplo de família. Exemplo mesmo. Porque eles não encaram a deficiência do Pedrinho como algo negativo. Eles poderiam muito bem chorar por conta dessa síndrome. Mas o que fazem? Sorriem. São felizes, como disseram várias vezes. Eles buscaram forças em Deus e correm atrás de informações, tratamentos por conta própria. Porque quase não existe pesquisa sobre essa doença. É como a Ana Karine disse. Graças a Deus, eles têm a oportunidade de buscar informações, tratamentos. E quem não tem essa oportunidade, gente? É, esses pais são especiais mesmo. Em off, nós ficamos sabendo que eles ajudam muitas famílias que têm crianças deficientes. E que essa é uma forma de retribuir o que Deus tem feito por eles. Parabéns. Vocês são de beijar e guardar. Ronan, aplausos para essa família linda. E para todos que acompanham o Pedrinho. E agora, eu tenho o recado do Mufato para você. Agora, preste atenção que essa dica é fresquinha para você. Exatamente como as frutas, verduras e legumes que você encontra no Mufato, gente. Lá tem uma seleção dos melhores vegetais com preços super baixos para você aproveitar de verdade. É muito mais frescor todos os dias para você escolher e levar a vida com muito mais qualidade e saúde. Vamos ver? Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo ainda mais baixo. Vem! Melancia, 75 centavos o quilo. Ovo branco com 20 unidades, 4,98. Nesta embalagem, a dúzia sai por 2,99. Sorvete Nobrele, 2 litros, 9,90. Guaraná, Antártica, 2 litros, 3,79. Cerveja Império, 600 ml, 4,98. Beba com moderação. A cada 50 reais, concorra a 4 carros. Mufato, faz bem feito. Vai já para o Mufato. Toda terça e quarta é dia de feira. Mufato, faz bem feito. Gente, nós vamos agora para o rápido intervalo e vamos continuar a falar sobre o Pedrinho e a família dele. Se nesta primeira parte do programa você já ficou emocionado, você não pensa em sair daí. Vai lá, dá uma olhadinha a senhora aí no almoço que está preparando para o maridão e volta correndo para cá. Fique comigo nesse feriadão da Proclamação da República. Voltamos com Bem na Hora, quarta-feira, feriado, família reunida, toda ligadinha aqui no Bem na Hora. Grande feriado para você. Está preparando o churrasco aí? Que coisa boa, hein? Agora eu tenho um recado do bem para você que está em casa e de repente você está pensando, Ah, eu queria tanto fazer uma boa ação. Estaremos durante o mês de novembro inteiro recebendo lenços, chapéus e bonés para doarmos para o Instituto Fios de Esperança. Um projeto de amor. Sabe para onde eles vão? Para pacientes em tratamento de câncer. Então se você tem aquele cabelão e quer fazer o bem, você pode doá-lo. Basta ir até o salão da sua preferência e fazer o corte. Ah, Hernandes, eu sou de Aracatuba e não tenho condições de fazer o corte. Ligue para a nossa produção 1836363000 que nós vamos agendar para você. Mas atenção, cabelo tem que estar bem cuidado. A mecha precisa chegar no mínimo 15 centímetros e ser saudável. Venha fazer parte desse esquadrão do bem. As doações de lenços, chapéus e cabelo podem ser entregues no SBT Interior, tanto em Aracatuba quanto em Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Hora de anotar os endereços. Vamos lá? SBT Interior, Aracatuba, Avenida Prestes Maia, 781, bairro São Sebastião. Presidente Prudente, Avenida Coronel José Soares Marcondes, 871, Vila Maristela. E em São José do Rio Preto, Rua Floriano Peixoto, 2233. Boa vista. Eu já estou sabendo que já temos gente para fazer essa doação. Fico muito feliz. A Bianca esteve aqui, ó. Doou o cabelo dela. Dá uma rodadinha. Legal. Aí o Dedé pegou certinho. Ah, essa menina é um amor, gente. Doou. Veio aqui no nosso programa, participou com a gente. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Agora estou esperando a sua doação, tá? Pode não parecer, mas o preconceito é grande em relação às pessoas que sofrem com uma deficiência. Você vai acompanhar agora comigo como a família desse pequeno príncipe tem lidado com essa dificuldade. E como tem ajudado outras pessoas na busca por mais informações. Roda a matéria. O menino que recebe amor de forma incondicional da família, muitas vezes tem que conviver com o preconceito fora de casa. Por ter uma síndrome rara, a falta de conhecimento das pessoas dá margem para atitudes negativas. Estar numa fila e ter a prioridade de ser o primeiro, o segundo ou o terceiro atendido e as pessoas não deixarem ele. É, foi o vigésimo da fila. Então isso daí é chato. Eu fico muito triste com isso. O Pedrinho é motivo de orgulho para toda a família. Vitória chegou a fazer uma homenagem ao irmão durante a festa de aniversário de 15 anos dela. Fiz a minha festa de 15 anos e eu quis fazer uma homenagem para o meu irmão, sabe? Porque eu acho que ele marca a minha vida. E é especial eu homenagear ele no meu aniversário. Eu escrevi um texto falando sobre ele. E fiz questão de tanto ir na rádio para poder colocar no meu aniversário, para poder narrar para todo mundo. Todo mundo conhecer como que é meu irmão. Eu comento com os meus amigos. Eu tenho um irmão especial e todo mundo fica curioso para conhecer o Pedrinho, né? Então eu quis homenagear ele e também fazer com que meus amigos, minha família, conhecessem um pouco mais do Pedrinho e minha relação com ele. Nos álbuns de família encontramos um menino sorridente e de bem com a vida. Nas festinhas de aniversário, Ana Karine dá um jeitinho de auxiliar outros pais com filhos especiais que não possuem condição financeira favorável. Nós fizemos uma festa do pequeno príncipe do Pedro, que a gente brinca aqui em casa que ele é o príncipe, né? E aí nós fizemos essa festa e eu coloquei que a nobreza do reinado dele consiste em retribuir tudo aquilo que ele tem em ajudar outras crianças. Então eu costumo fazer festinhas e pedir doações e levar para outras crianças que não têm a mesma condição que ele. E se depender de Ana Karine, os projetos para ajudar a disseminar informações sobre a síndrome não vão parar. Eu tenho até um sonho de fazer um canal, alguma coisa na internet que eu possa mostrar o dia a dia do Pedro, a facilidade que é cuidar de uma criança especial. Então eu tenho vontade de mostrar, desde a alimentação, de um banho, de um passeio, de uma viagem, né? Que eles são mais limitados, porém não é impossível. Mais importante que o conhecimento é a propagação do amor e do respeito a quem é tão especial. É muito especial. Eu acho que a gente ama, como o Paulo Henrique diz, dos filhos todos com a mesma intensidade, tá? Mas no caso de ser um filho especial, a atenção é especial. O amor que a gente já tinha com ele ficou mais intenso, nós se dedicamos mais ainda. O Pedrinho não fala e ele me ensina o amor. Não é preciso andar para saber caminhar os caminhos certos da vida, porque o Pedro, mesmo sem andar, ele conseguiu me ensinar como ver a vida de uma forma mais humana, acreditar nesses valores humanos que são muito importantes e que o meu irmão me ensinou a ter. Ô gente, que coisa triste essa questão do preconceito, né? Preconceito não é bom para ninguém, para ninguém. Não faz bem, causa tristeza nas pessoas. Mas infelizmente é preciso conviver com ele. Graças a Deus, a Ana Karine tira tudo isso de letra. Você é fantástica, Ana. Ela e toda a família. Porque, como a Ana Vitória respondeu quando disseram que o irmão dela é doente, ele não é doente. Ele é muito feliz. E é isso que importa. É viver cercado de carinho. É viver cercado de amor. É encarar a vida vendo o lado positivo de tudo. É amar. A Ana Karine tem o projeto pessoal de criar um canal na internet para ajudar outras mães que têm filhos com deficiência. Enquanto isso, ela troca experiências e dá dicas para outras mães por meio de uma rede social. Ela diz que está à disposição para ajudar outras mães que quiserem mais informações sobre cuidados com crianças especiais. Nós estamos colocando aqui na tela o contato da Ana Karine pela rede social. Então, aproveite, anote aí. E aí, depois de ouvir essa história emocionante do Pedro, a nossa equipe foi querer entender mais sobre essa doença raríssima. Veja só o que o neurocirurgião Rodrigo Mendonça, Dr. Rodrigo, nosso grande parceiro do bem, fala sobre isso. É uma síndrome rara, ela é chamada uma síndrome alfa-talassemia associada com o retardo mental e o cromossomo X. O que isso basicamente significa? Ocorre uma mutação num gene que é o cromossomo X, que é o cromossomo sexual. Basicamente, para você entender, as mulheres têm dois cromossomos X e o homem tem um cromossomo X e um Y. Então, quem determina o sexo do bebê na hora da fecundação é o gameta do pai. O pai ou envia um cromossomo X no espermatozoide ou envia um cromossomo Y. A mulher sempre vai enviar o cromossomo X, porque todos os óvulos dela possuem dois cromossomos X. Na hora que eles se dividem, aí fica com um cromossomo só. Quando ocorre essa mutação, geralmente essa mutação vai ocorrer numa mulher. Existe um gene dentro do cromossomo X que é chamado ATRX. Esse gene tem mais de 70 tipos de mutação diferentes. Esse tipo de mutação, quando acontece na mulher, na mulher não desenvolve a doença, porque ele é um gene que nós chamamos de gene recessivo. Então, ela tem um cromossomo X normal e um cromossomo X com o gene ATR. O cromossomo X dela normal inibe a manifestação desse gene defeituoso. Mas, se essa mulher, quando ela fizer a divisão do cromossomo sexual dela, ela tem 50% de chance dos óvulos dela terem o cromossomo X com o gene defeituoso. Se ela gerar uma criança do sexo masculino, como ele não tem o cromossomo X, ele não tem um cromossomo normal no X para inibir aquele do X defeituoso que ele recebeu da mãe. Então, ele manifesta a doença. Então, essa doença as mulheres não desenvolvem. Elas são portadoras do gene. Muito interessante. Tem coisa que existe nesse mundo e a gente nem conhece. É assim. Espero que a medicina traga mais avanços para a doença do Pedrinho. E quem sabe a cura. Quem sabe a cura. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Muito obrigado. Meu grande parceiro sempre está com a gente aqui no nosso programa no Bem na Hora. Mas agora... Ah, mas agora é hora de fazer um convite do bem. Gente, no próximo dia 24 de novembro, eu, o Marcelo Casagrande, a Mira Filizola e todos os apresentadores do SBT Interior estaremos no comando de um programa super especial. Ao vivo, com mais de três horas de duração. Direto do Teatro Paulo Moura, dedicado à ACD de São José do Rio Preto. Venha participar com a gente. Venha fazer parte da plateia do bem. O valor de dez reais do ingresso solidário será doado para a ACD. O programa terá participação dos artistas regionais que se uniram a esta causa. Com certeza, será um programa repleto de emoção, solidariedade e muitas atrações. Nada melhor para a gente mostrar que existem, sim, pessoas do bem, como eu, você, preocupados com o próximo. Ame ao próximo e compartilhe a esperança. SBT do bem. Gente, estamos terminando o programa, estamos terminando o programa. Deixa eu dar um recadinho nesse feriadão para você. Aproveita que é feriado. Vem cá, vem cá. Aproveita que é feriado. Sabe o que você faz? Limpe as gavetas. Não, não é do seu armário. Bobagem. As gavetas que estão dentro da sua alma. Sabe aquelas coisas que são ruins? Joga tudo fora. Joga tudo fora. Pegue e joga fora. Aproveita e comece a colocar dentro de você amor, paz. Porque você vai se tornar sempre uma pessoa melhor. De vez em quando a gente precisa fazer isso, sabia? Obrigado, gente. Curto feriado. Bom dia, bom dia. Até mais. Bom dia. Tchau. Tchau.